Como você pode parar de seguir todos de uma única vez no Instagram? O que acontece? Você vai entrar aqui no Instagram e nós vamos acessar o perfil. Manualmente é muito complicado de fazer isso, porque o Instagram tem um limite de ações repetitivas que você faz. Ou seja, se você ficar curtindo em sequência muitas vezes, ou até comentando em sequência a mesma coisa muitas vezes, ou deixando, ou seguindo pessoas em um curto espaço de tempo de uma vez só, o Instagram vai bloquear a sua conta, porque ele entende que isso pode ser uma ação de um robô ou alguma coisa nesse sentido. Aqui no meu caso, acho que isso nem aconteceria porque eu estou seguindo só 19 pessoas. Mas para alguém que está seguindo muita gente, se você for lá deixando de seguir manualmente, ele pode identificar isso como uma ação suspeita. Então a gente vai clicar ali no menu do Instagram, no canto superior direito, e a gente vai vir aqui em relatar um problema, porque aí a gente vai entrar em contato com o pessoal do Instagram, a equipe do Instagram, para a gente tentar uma ajuda. Aí aqui a gente vai clicar em relatar sem editar, né? E aqui, ó, a gente vai clicar nessa de baixo, nessa segunda opção, e aí a gente vai escrever um textinho padrão aqui, né, se apresentando e falando, né, o que a gente deseja, que a gente precisa parar de seguir tudo simultaneamente, e que está precisando dessa ajuda, e a gente vai mandar isso aqui diretamente para o Instagram. Como opcional, você pode estar colocando um printzinho do seu perfil aqui também. Tchau, tchau, tchau.